E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Rima pra te deixar em coma, depois mando mais uma pra te acordar, pra você compreender, que o sotaque é potência, essência, por isso mano, tô com ferida, gostou da cor do cabelo, não é a vermelha, é a preta, tá a cara preta, que uma coisa que vai ver na sua vida. Eu sou uma ideia, não sou uma pessoa, você mata meu corpo, que eu vivo pra sempre, eu entendi tudo o que você fala, eu também sou uma ideia, e sei a sua prova de bala, essa parada, você vai ver no chão, por isso você foi snob, e depois você conta para o Barreto, qual o gosto do boot do Bob? Você falou que você também é uma ideia, isso eu entendi aqui ao teu camarada, só que nós somos dois tipos diferentes de ideia, a sua ideia sem seguida você é a ideia errada, por isso que hoje você vai tomar, não pode crer, por isso que sendo um homem teve, o gosto do boot do Bob e o gosto de caminhada, o mesmo tipo daquela que você é no carteiro, e eu não sou um filho. Certo que eu não tinha medo, é a caminhada do Bob, mas nós dois viemos na favela, a caminhada do Bob é a organização maior do Brasil, minha função é bagunçar ela, é uma criação. Certo que eu vou fazer todos os girassóis, porque a Florez tem bola, tá perdurada no pulso, é como se fosse meu último dia, é como se fosse minha última batalha, é como se essa fosse minha última rima, mas a partir desse momento vai ser minha primeira falha, rima pra caralho, eu não pego atalho, sabe porquê que você vai parar? no atoalho, dentro do caixão com o varreto, você se matou, facilitou o meu trabalho. Entregue sua vida, você tá ligado que na minha frente você vai perder, entregue sua batida, você vai perecer, eu não sei pelo que eu nasci, mas é pelo que vou morrer. Rapaziada, eu juro que eu não sei pelo que eu nasci, mas pelo que eu disse sempre que eu vou morrer, e a única certeza da minha vida é que a causa da minha morte não vai ser, eu já tá feio. biauhoho que a vida domina, mas não dá pra orientar o seu nome, enquanto sou eu que tu não faz brisa do rio então dá um grit, deixa pra eles gritar, e quando ele gritar, seu abri o ouvido e não vem a clamar, você podia ter ganhado de dois a zero se não tivesse, tava mandando Não dá hora, mas veio com choro, de novo rimado o sorteio Ninguém canteu a prima Oh, 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 oh Você ressurgiu e concorreu atrás do seu prejuízo Então eu vou falar pra você, sem maldade, que você tá perdendo Enquanto você tá vendo o seu prejuízo indo embora, atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo, demorando a morão Pode ser o prejuízo, o que importa o juízo final E é por isso, é com esse que eu me importo Eu posso tá, mas agora eu tô batando aqui, eu já te desloco Mas esse papo de o que importa é o juízo final É o papo de quem é feio, o que importa é o juízo final Mas o filho justifica o seu beijo Tenho pra batalhar toda semana Cala a boca, você é um fodido Se o crime tá aqui toda semana Certeza que ele tem escondido para o vivo Você tá ligado, mano, o verso incendeia Eu ganhei fama, eu ganhei grana Fui o único que não abandonou a aldeia Eu falo, bebo toda semana E tô na plateia, em bolinha todo mundo Eu soube, vocês são rim Rima, não manda, é filho de rim Na sua cabeça, trim, trim Então vai pra plateia Eu fiz a rima, vai gritar pra mim Rô! 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 Triângulo na comum Vou te matar pro triângulo das bermudas Porque o meu verso é mais profundo Sou piata do Caribe, te espero no fim do mundo Você é piata, não vou pro triângulo das bermudas Você vai pro triângulo das saias justas Falando Tiago, Barro, Caminho Renovar o contato que eu tô fazendo bonito Tá bom, sem talento Renovar o contrato e ver se tem talento Mas agora eu tô fazendo um pensamento Só tô falando pra tu repensar o investimento Arrespeitar o investimento Você tá falando isso, que é coisa de novento Sem se dar o Tiago, querendo me atacar Isso tudo é inveja para estar no meu lugar No seu lugar, no seu playboy Nem se tem o nome dele, é que a realidade dói Fiz uma referência, você quer me atacar Você não tem preferência, então se põe no seu lugar Mas você se doendo, isso saiu da sua língua Se não falou o nome, tem coragem, é mais fusão ainda Ou seja, você não é oponente Eu caberinha, né meu mano? Eu sou do Tiago igual o escalavelho Se você caberinha, isso eu me chamo é P-Black E respeitar o seu irmão mais velho Mano, pedindo o Tiago, você pegou pra mim Eu tô conhecido como a sombra do Tiago Hoje vai ser via a sombra do Tavi Mano, você tá ligado meu mano? Eu faço um brilho Vou dar mão no ombro, eu já ouvi alguém fazer isso Mas eu sigo aqui, você tão mal provando, né meu mano? Eu vou chegando que eu sou MC Respeito, eu sou o Miri antes de você Me agradeço por você tá aqui Mano, você tá ligado que agora eu mando bem? Mano, você tá ligado? Eu vou te enropeando o último trem Você acha que você sabe fazer crepe? Não Só ele sabe fazer crepe? Não Nossa, olha o que diria uma criança mandando outra criança pra creche Te batendo no passo a passo Você falou que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora você tomou um burro aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil, só que pra um mercenário que é burro Quando você for morrer, sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado que eu vou fazendo de R.A.P Você alugou um AP Dentro da minha mente tá ligado que eu envolvido E a cobrança da aluguel é as três da aldeia que sempre é de seguido E eu não votava o meu P.A.P E o R.A.P Eu também tenho um molão pra te falar Então você pode vir, fala no truta o que você quiser Que eu dou um pião na sua mente Enquanto eu pra frente você volta de ré Eu nem me sincero na casa, meu mano, licença pra chegar Tu falou que com o RJ você é de volta, você vai mandar Falou que eu tenho três títulos seguidos, mano, eu falo assim Realmente, três títulos, não tem nenhum, então nem fala comigo Você sabe que eu sou o suficiente Nunca ia ser que você no carro, o cara que tá na minha frente Quer bater de frente, eu vi o brilho na sua corrente Só não vi uma ideia brilhante saindo da mente É o quê do trinta? Acabou contigo, você fez até o show Vou com a rima, muito flow Eu sou copiloso, realmente você veio com o carro do seu pai Porque ganhou uns dezoito, apatuado Um dia eu vou tirar minha habilitação E com certeza eu vou te dar carona Mas não vou jogar naquela situação Ele falou que me deu carona Eu tô vendo mesmo no ceplante Dirigindo minha métrica sem fazer réplica E hoje eu que tô no volante Seu cuzão, essa é a minha trilha Vou matar o Davi, já matei a Olivia Acho que ia dar nenhuma família Eu não entendo esses mano escroto Esses mano não tem esquema tático Não tem conteúdo nem informação Gasto um pulmão que esse flow rápido Igualzinho a Nike Eu trouxe o conteúdo E só daqui a final Bota a cara e arrisque tudo Mas não, não sou cara Lembrado pro bordão Você falou que a MC é a altura do brigão Você fala demais Você tá metendo um louco Pra ficar da minha altura Eu tive que abaixar um pouco Você sabe um degrau eu desço E você falou Que eu vou ter o que eu mereço Como disse o assassino Na batalha de MC Jamais faça promessas Que você não pode cumprir Eu não sou pela saco Com a fita métrica Na verdade eu sou um métrico Eu sou um pedreiro que tampa Enquanto você é arquiteto que leva todos os créditos Eu acredito no projeto Mas agora falo o que eu acho Hoje eu sou a bola de demolição Eu não construo Eu boto a casa abaixo Com certeza? Bom, unicamente a gente renova Só que depois de destruir a nossa casa Mano me pergunta quem que é Que vem construindo uma nova Eu morro Por isso você vai ter que me engolir E eu te falo que a tua mente já tá morta Chame de bom Oscar Niemeyer Construindo reto em cima de construções portas Oscar Niemeyer que construiu a casa do safado Que fez o progresso Que fez a Brasília pra todos os deputados Aqueles caras que tá lá no planalto Os caras que não sabem Foda-se o Oscar Niemeyer O meu arquiteto é da co-op Fica tranquilo, cuzão Volta lá pra internet Seus fãs adolescentes que curtem dinheiro Foda-se, né Quero saber de mais nada Porque ela já segue Já acha que é bom Mas tá bom pra nós Quando tira a sua vida Cê escuta um bum-bep Quando na minha vida Escuta um bum-bep Deu mano Agora a cara e se liga Sabe o quanto foi Escuta um bum-bep Quando o mano O braço amou minha vida Ei, não, não Sabe que agora eu tô puto Cala tua boca Os adolescentes em breve Vai ser um puto Mas se você continuar assim Destruindo eles A achar que uma mulher tem ginga No final das contas Você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido E tá pagando o pau pra gringa O que é o Brasil vai tá fudido? O Brasil vai tá fudido Vou mostrar que você não é monstrão E que suas rimas são todas qualquer Tudo o que você manda é trocadilho Tudo forçado pra aquilo que eu digo Então pega alguma dança acima Tenta pegar uma dica É o que eu digo Pode ser meu parceiro Que você já corre perigo Me botando a trocação Isso é franca e franca a mente Mano, você não aguenta comigo É verdade, mas isso é fácil Pode ficar tranquilão Vai buscar vaga na rua Fica tranquilo que eu vi nessa casa que eu sei que essa mansão toda é sua Só que agora nós veio tranquilo, porque nós chega e destroça Essa mansão até pode ser sua, só que a cultura ela é toda nossa O que é isso no RB? Você sabe, mas não dá de brincadeira Pra mim ser aclamado e gostarem das minhas rimas Eu tenho que começar a minha carreira Toda vez, você tá ligado, meu mano, que eu faço o fim, faço o meu papel Como ganhou o primeiro round, agora eu entendo o Nel Fato tem que ter meu papel, em cima dessa batida Mas meu papo, mano, nem é pra você, esse papo aqui é pra torcida Você tá ligado, meu mano, pode ter certeza que eu faço o fim, mas na hora eu não se senteia Aí depois vocês não entendem, porque alguns manos não botam pra aldeia Aí é desse jeito É desse jeito, caralho Mano, nem preciso desse grito Chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê fala o que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a romba Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império, tem que romba Deixa o que é o papo Fica de boa, eu não sei se eles já não curtem Vim fazer a vida e te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pego uma visão, meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar, cê começa de novo Eu não quero ver escutas, eles não entendem Dizendo que reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, já tem A hora nem fala, esse é seu empenho Chuta com o Néo e vai lá e se pergunta Como perder pro magão de 2 a 7 Liga, não fala que eu te escuto Liga, não fala que eu te escuto Liga, não fala que eu te escuto